E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox aí. Hoje a gente vai falar de Halo 5 Guardians ou Guardiões. Então confere aí o vídeo e não esqueça o vídeo pode ter alguns spoilers. Bom, Halo 5 galera, como vocês estão vendo eu estou jogando ele aí. Eu estou jogando ele pela segunda vez, estou quase no final, só para dar um spoiler já inicial. O Halo 5 Guardians é a primeira aventura de Master Chief para o Xbox One. Bom, a história do jogo se baseia no esquadrão Osiris, liderado por Loki, que recebe a missão de capturar Master Chief, o líder do esquadrão Parta 2, onde os seus companheiros são mais do que irmãos de criação. Para quem acompanha a série aí vai entender isso aí, que desde o começo do 1, esse esquadrão aí eu acompanho a Master Chief. Bom, tudo se começa quando o Master Chief descumpre umas ordens aí e vai atrás de Cortana. Bom, ah, eu vou cortar aqui para não falar muito da história, mas a gente vai começar a falar a história demais, pois eu quero que vocês tenham essa experiência aí de curtir o jogo, porque o jogo tem uma história muito envolvente aí. Bom, eu gostei muito dessas histórias aí, chamou muito a minha atenção, apesar que eu tive que parar, prestar atenção na história, porque acaba deixando você um pouco confuso para poder entender. Até algumas partes eu tive que voltar outra vez e fazer para entender melhor o que a história queria dizer. Então eu já estou voltando, jogando para a segunda vez, buscando os itens para fazer os troféus. Eu já zerei uma vez, já estou zerando de novo e brincando um pouco de multiplayer também. Bom, agora falando mais sobre o jogo, os cenários do jogo estão muito, muito bonitos mesmo. Chega a ser tão grandioso o tamanho do cenário, que você se sente pequeno, minúsculo dentro do cenário. Já as qualidades das cutscenes do jogo são coisa absurda, coisa de cinema mesmo, que só vem cinema. Gostei demais, meu, apesar de o jogo não ser muito comprido, de ser poucas fases, deixa você com gostinho de quero mais. Bom, mas alguns pessoal aí vão falar que eu não gosto desse jogo aí, que eu falei que eu não gosto de jogo futurístico, né? Mas só que aí vem uma questão que Halo, tanto Halo como Star Wars, todo o enredo, a história dele, veio disso, de um futuro que não existe, tá? Um futuro distante, diferente da série de Call of Duty, que ele tenta buscar um futuro que está chegando, que não chegou ainda, tá? Um futuro que está chegando pra nós e não chegou ainda. Porque a história do Call of Duty, o ponto forte dele foi a primeira, a segunda guerra, e o futuro agora. O futuro distante do Call of Duty, eu acho meio fora do contexto do que seria o Call of Duty, então por isso eu não gosto do enredo dele. diferente de Halo, Star Wars, que já vem com o enredo de sempre ser já do futuro, não teve passado, presente, ele já começa num futuro que a gente nem sabe se vai existir isso, entendeu? Mas voltando lá, eu gostei muito da história, realmente te incativa, te deixa querer mais da história. Os gráficos, como eu falei, estão muito bonitos do jogo, tanto do jogo como do cutscene, está impecável. Para a história, se eu fosse dar umas notas hoje para a história, eu daria 9, porque, assim, a história, se você não vem dos outros Halo e pegar direto os 5, você vai ficar perdido na história completa, tá? Então você tem que vir ou pegar do 1, 2 e 3 e o 4 e vir para o 5, ou comprar o Master Correction, o Halo Master Correction, e jogar aí para poder entender os 5, tá? Senão você vai ficar perdido no jogo. Agora, para os gráficos do jogo em si, eu dou 10, cara. Impecavelmente, não vi bug, não vi defeito. Já, agora, o grande impacto do Halo 5, que sempre foi o multiplayer, que deixou sempre todo mundo de boca aberta, eu não vou dar nota máxima para ir, porque, o seguinte, o multiplayer continua sendo muito bom mesmo, inegável isso. Bom, o servidor no começo deu uns problemas, o servidor do país ficou fora do ar alguns dias, depois arrumaram, voltou, depois ficou fora do ar de novo, agora voltou, por enquanto está normal. Então, por esses motivos, desses problemas, eu vou dar 9, e um geral, eu vou dar 9,5. Aí, o total do jogo fica 9,5, na minha opinião, tá? E para finalizar, na minha opinião, para quem tem um Xbox One, e gosta de tiro, é compra obrigatória, cara. É um jogo sensacional. E é isso aí, espero que tenha gostado. Vou deixar rolando o vídeo mais um pouco aí, da minha partida. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilhe o vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui é o Colujão, dando um tchau, e fui! Uma instalação 4Runner. Passem por eles. Passem por eles. Passem por eles. O que é isso? Estou preso. Tudo certo, tio. Estou de volta. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Não, o estudo está na frente. Estou preso. Estou preso. Espero que os outros façam o mesmo. Estou preso. 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 A CIDADE NO BRASIL A trilha tem os que. Preciso de suporte médico aqui. Preciso de assistência. Estou bem. Sistema travado. Alguém me ajude. Tudo certo, Tchip. Alimento abatido, meu cachorro. Estou preso. Não, o escudo está na frente. É uma instalação. Os covenants parecem achar que é deles. Passem por isso. Tchip. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Quem fez isso? Tchau. Tchau, 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 tchau. Sua confiança mútua é uma polícia inocente, mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Permitidos. Perco poupar o sofrimento inevitável da sua traição e matá-lo. O método da responsabilidade pertence a Cortana e as outras criações. Eu tenho... Eles se protegeram. Sua confiança mútua é uma polícia inocente, mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Perco poupar o sofrimento inevitável da sua traição e matá-lo. O método da responsabilidade pertence a Cortana e as outras criações. Sua confiança mútua é uma polícia inocente, mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Perco poupar o sofrimento inevitável da sua traição e matá-lo. O método da responsabilidade pertence a Cortana e as outras criações. Eu devo garantir que nunca esteja ao seu alcance. O método da responsabilidade pertence a Cortana e as outras criações. Cortana e as outras criações. Todo limpo. O seu tempo passou, servo guerreiro. A sua batalha acabou. Prometeans, reúnam-se! Soldier, não me deixe em paz! Vão de volta! Continuem na chiba! O sol se pôs espalhar na humanidade. O Governor fez suas batalhas significantes. Vão de volta! 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 Você não pode me enfrentar. Deixa comigo. Você me feriu? Volte a despedaçar. Vem lá! Vem as minhas mãos! O futuro da portada está errativo. O seu... Vamos ignorar! Desapareça! Testemunhe o meu poder! Você não pode me enfrentar! Você não pode me enfrentar. Coloque-me, sim. Eu não vou me enfrentar. Entendido. Entendido. O que você acha que trocar este arma vai te ajudar? O que você acha que trocar este arma? Obrigado. O que você acha que trocar este arma?